MÚSICA Diretor, o Oscar, o Maestro Oscar Espaço Educacional Cricê, Orquestra Instrumental Surubinense Gestor, Gilberto de Souza, Idade Surubim, Pedro Nambuco Data de fundação, 25 de dezembro de 2015 Sobre a regência do regente Cássio César da Silva Coreógrafo Vinícius Bertossini Coordenadores, Jogo Silva, Eduardo Henrique Eduardo Santos, Marcos Henrique Franciele França Mó, Hugo, Roberto, Balizador e Baliza Marcela Vélez e Vinícius Bertossini Repertoram pela Brússia e a Santa Filha de Defensa Group of the Air Histórico Orquestra é essa formada no ano de 2016 Elevando a música para a população da cidade do Sul, Pedro Nambuco Formados nacionalmente por muitos amigos da nossa cidade Refrutando o valor e a boa qualidade da música nos artistas e melodias Incluindo, tudo lá, e eu ligo Quero passar por todos os nossos clássicos brasileiros Adoptar a música mundial classiva A OIS, Orquestra Instrumental de Influência Preza principalmente pela importância da formação Não somente da música mais Da socialização e integração de todos os participantes Diretamente e implantada para o desenvolvimento da nossa cultura E do resgate da boa música instrumental Avante OIS Com vocês Em julgamento Orquestra Instrumental Surubinense Pernambuco 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL